Um astro de rock que vive às custas da herança deixada pelo pai, mas que está sempre desafiando a vida ou a morte. Eu estou falando do Magnata, o primeiro filme estrelado pelo ator Paulo Vilena e também o primeiro longa-metragem dirigido por Johnny Araújo, que é mais conhecido pelos trabalhos em videoclipes. O roteiro do filme foi escrito pelo Chorão, do Charlie Brown Jr. O elenco traz ainda algumas surpresas à Cuca, foi até os sete de filmagem, ver como é que está a produção do filme. O Paulo Vilena é o Magnata, o protagonista do filme, seu primeiro longa, né Paulinho? Primeiro, primeiro trabalho em cinema, né? E você estava já buscando essa oportunidade faz um tempo, né? Desde que aconteceu o convite, assim, que você tem três anos, acho que tem uns três anos já. Ansiedade louca, né? Vamos fazer, vamos fazer. Vamos, vamos fazer, vamos fazer lá, a gente faz um VHS só para a gente ir fazendo, sabe? E como está sendo para você viver esse personagem? Intenso, cara, bem intenso e louco às vezes, assim, porque é uma... Ah, um personagem é extremo, ele vive nos extremos. Ele é limite, assim, ele está sempre no limite, inconsequente mesmo, assim. Ok, vai câmera. Foi. Ação. Teve uma época, assim, da vida, né, mais na aborrecência, que acho que é essa coisa da maturidade mesmo, né? Que tu, às vezes, tem atitudes que, a consequência, você não tem muita noção do que pode ser, né? Mas acho que é normal de qualquer jovem, assim, né? De qualquer adolescente ou jovem, digamos assim. E a expectativa que você tinha de fazer cinema é exatamente o que você está vivendo hoje? É, é uma felicidade, sim. Bom, olha só que eu encontrei aqui, para as filmagens de hoje à noite, o Marcelo Nova virando astro de cinema, é isso, Marcelito? Eu diria que, finalmente, o meu talento foi reconhecido, né? Mais até o meu corpinho do que o meu talento. Esse negócio de talento também chega, né? Já chega. Eu só quero exibir meu corpinho agora. Como é a cena que você participa do filme? É uma só? Óbvio, como é que é? Não, são várias. É interessante. Eu faço a consciência do personagem principal. Então, é divertido. Além de tudo, é divertido. Você é a consciência do Magnato. Então, você participa do filme todo, praticamente. É. É interessante, porque a consciência é um personagem... A consciência, na verdade, que é tida pela história, pela filosofia e até pela religião, como o divisor de águas entre o bem e o mal. O bem e o mal, o ser ferrado. Na verdade, isso é uma grande falácia, né? Porque é você que manipula a sua consciência. Ação. Que demora, hein? Eu tava na hora. Não reclama. O que é esse aí? Você quer meu amigo Mauro. Mauro. Esses são Boris, Caco e Duda. Meus fregueses favoritos. Johnny Araújo é o diretor do filme. É o seu primeiro longa. Você já fez quantos videoclipes? Fiz alguns, não sei lá. Trinja, mas não é. Por aí, por aí. E muita publicidade também. Bastante também. Totalmente diferente de fazer um longa, Johnny? Totalmente diferente. Lahaim! 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 Sim, 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 Sim. Eu acho que esse filme é muito intuitivo, muito documental, sabe? Assim, é um filme que fala muito da realidade de uma geração de hoje, o jeito de falar, as gírias. Então, assim, não tem como você engessar isso, né? É legal você deixar rolar. A gente tem muitos não-atores trabalhando no filme. Não dá nem pra descrever. Eu chego em casa cansado pra caramba, é super puxado. A gente filma seis dias por semana, descansa um. Mas, pô, chego em casa muito feliz. Vem, Ana, vem! Eu sou terrível Ninguém dança louco, todo mundo olhando eles. Olham pra eles. Dança louco! Não é preciso Nem avião